Fala galera, tudo bem com vocês? Ontem vi um drama chamado Dentro do Sonho e galera, eu estou aqui na faculdade de 1991. Veja mais rápido para ver se é especial com ratos, soldados, né? Mas tem 15 milhões, tem 15 milhões. Vamos roubar, um. Vamos roubar, um. Vamos lá, pura, pura, pura. Aí, fase 2, fase 2. Vamos lá, isso é lavabo. Mas você consegue, lembrar, alambra. E caralho, seu. Vamos lá, fase 4, olha. Aqui, aqui. Barulho, aí. Aranhas. Muitos aranhas. Vou lá, fase 6, vou lá, pura, 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 pura. Aí, fase 6, vou lá, fase 8. Vou lá, pura, pura. Aí, fase 7, fase 9, fase 9. Cuidado. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1. Ai, ai, não, não, não. Ae, fase 10. Será vai conseguir para passar? Aço, sim, né? Ae, passou, consegui, quase onde? Quando ter perdido beijão, vamos lá. ae peguei a mensagem parabéns hehehe não pode voltar tá caramba vamos lá não se mexa se você vai essa não se mexa fica muito fácil mapa é de 58 de estrelas vamos lá pegue a estrela vamos lá oi gente aeee vamos lá as falas de dança olha só velho de Deus vamos lá como vai com a áudio amulti amém olha o papai goel eu adoro essa música vou sair ver o show ver o show daqui aqui e até aqui é o bicume o bicume é para construir e muito fácil deixa a peça g aaaaaaa 抓 a peipe ou olha cabeça Cabeça, cérebro, corre e ganha, já o melhor, perde a maledas. Celeno do Sonic, tem mais estrelas, muitas estrelas, muitas estrelas, então vamos lá. Aê, tem espelha, tem espelha, aê, vamos lá beber. Espelha, tem muito legal. Aê, tem espelhas, tem espelhas. Aê, tem espelhas. Vá, vá. Aê, achei espelha. Aê, tem espelhas. Aê. Aê, tem espelhas. Aê, tem espelhas. Aê, tem espelhas. Oh se... Oh se... Oh... Oh... Ai não! Bom sonhado! Até se a brava voltar! É uma missão impossível, é missão possível, né? Seja olhando, missão cumprida. Olha o veneno, olha o veneno, esse é o museu de artes, vamos lá, olha o museu de artes, aí, oh, entrei pra conta se ele tem na Bahia, tem na Bahia, ó, oi, olha só o sonho aqui, falando com você, aí, como se vem ver no mapa? É, em cima da cabeça, em cima da cabeça nossa. Vou mostrar todas as estrelas, assim. Os, os sete. A, já sei, né, primeiro. Já tem outras estrelas. Estrelas de árvores. Muitos moredos, muitos moredos. Deixa o tesouro, deixa o tesouro, chego ao alvo. E até a próxima do vídeo. Tchau.